Você consegue sentar e levantar do chão, assim como eu fiz, sem utilizar as suas mãos? Tipo isso e isso aqui. Agora, se você precisa aprender e melhorar a sua saúde, eu vou te dar um único exercício que pode te ajudar nesse processo. Então, me segue aqui para mais dicas como essa. Eu sou a Erika Falcão e aqui nesse perfil eu te ensino a como emagrecer até 6 quilos por mês, perder gordura localizada, sem sair da sua casa. Você vai fazer isso aqui, agacha pés levemente para fora, joelhos para fora, sempre abdômen bem contraído. Você vai fazer uma vez dessa forma e uma vez bem aberto. E vai alternando as duas posições, uma vez fechada ou uma vez bem abertinha. Faz isso em casa e depois você me conta como é que foi.